Realização para o Warzone. Battle Royale, marca um ponto para a sua equipe. Você vai liderar eles. Atenção, o carro está se aproximando. Melhor seguir para a zona segura. Zona segura. Atenção, o carro está se aproximando. Cria da quebrada O que é esse cria da quebrada aí? Cara, é ruim, mano Tem 3 xígras de café aqui na minha mesinha, velho Deixa o cafezão, então Não, curtir eu curto, né, mano Não curto por ver se tu lava a louça Você tem permissão pra atacar todos os alvos Ah, tá errado Alvo da caçada na ativa, derruba ele Ah, é o helicóptero Que tristeza, velho Ó, ó, se liga Nossa, matou um imbecil, velho É o cara Alvo da caçada, derruba Muito bem Nossa, os caras são muito burros, mano Puta uma vermelha, vamos comprar caixa já Nada não Não, 3 x 700 assim 3 x 600 agora Bora, vamos comprar caixa Bora, vamos comprar caixa Ah, o que que os caras parou aqui? Não entendi Essa foi a caçada mais rápida que eu vim na minha vida Você fez o caso Mano, o cara ficou dormindo lá no helicóptero Um desceu E o outro ficou no helicóptero Eu explodi, né? Peguei uma bazucona ali Esse é o tal do mula, né? Sals pra player de manhã, né, mano? Fala tu Nossa Triste de manhã Tô de falta Tava que ter que cargar eu Foda-se Foda-se Cargar ninguém não Se você morrer pra eu pegar as kills Mas por que que eu ganhei só uma kill só? Não entendi Contrato de caçada marcada Eu acho que o cara caiu do helicóptero Ah, o cara do helicóptero Será que ele quitou, mano? Não sei, meu Eu não sei Soldado inimigo ao caminho Olha, tem cara lá na caçada Cargar se movendo Cali, cali Vai comprar o oivitz Tem uma área nessa porra aqui É só ali, só onde a gente comprou Ficaram aqui Embaixo Peguei Peguei, movimentação Tá em cima, tá em cima Peguei ele Quebrei Deitei um O cara deu um 360 e me matou, véi Mano E com companhia Mano, o cara deu um 360 e me matou, véi Você vai viver Parabéns 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 Hoje é seu dia Peguei o caçado Peguei o caçado Peguei o caçado Sai fora, mano Nossa, que susto, velho Nossa Como que desce ali mesmo? Por aí onde você tá Pra baixo Nunca, velho, nunca veio nesse lugar aqui Alvo da caçada Identificado Autorização para engajar Bora matar Quer pegar o Vivi antes? Não tem como pegar o Vivi antes Ele está antes Primeiro que o Vivi Ah, mas ele vem pela esquerda E depois vem comendo Acho que não Meu arqui-inimigo do 360 Já morreu Vai ver esses caras de helicóptero, mano Doente do caralho É que você... Eita Eita Lagou 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 Nossa Lagou tudo Nossa senhora São dois Gente, você consegue esperar aí? Eu vou pegar o Vivi Não consegue, né? Não, pode ir Não consegue, né? Ah, o carinha é muito lerdo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vante aliado acima, começando varredura Tão dois em cima Não sei andar Tão aí, fez porra Como que ele deu death silence agora, velho? Foi um O cara tá bugadato, velho? O cara tá bugadato, velho Viu... Algo da caçada derrubado Muito bem Aí eu derrubei ele, ele continuou em pé, mano. Não entendi nada. Olha, os caras, é bem exático. Comprar o selfie e o AV. Tô sendo caçada, provavelmente, esse helicóptero de corno aí. Acho que não. O cara do helicóptero pegou a coroa. Pegou ele pegar e... Deu esse contrato, né? Ai, carai. É verdade. Você é burro, mano? Não. De falta inteligência? Olha, os caras tão vindo aí, joão. É burro, cara. Eita. Comprou e vi, 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 comprou e vi. E só tô, só tô. Para de fazer pressão em mim ou nóis? Encarregado, a gente precisa dos seus olhos. Nossa, olha aqui, tô do outro lado. Aqui é Falcão 310, alto e claro. Vant iniciando o sobremoto. Cadê esses trouxa? Peguei um. Não peguei. Agora peguei. Não, não, tô do seu lado. Ai, coitado desses caras. O cara tá no Red Vint, chatão, véi. Vant quase sem combustível. Cacha de armamento. É, vou jogar de E-Fall não, mano. Não sei. Ah, vou dar mais uma chance pra ela, véi. Esses caras eram muito ruins, a gente teve sorte. Vou pegar minha handset, faz só a fita aí. Vou pegar o... Caçasse. Caçasse, mas tô sempre viadinho. Entendi, gratuito. Tá com a parada pra ir lá, mano. O objetivo é eliminar o... Hum, não aperta. Que gostoso. Ah, ganhou ele. Pera aí. Trinta. Então vamos lá, então. Queriam ser acolando. Nossa, não vai morrer. Nós morrer, não vai perder muita grana. Vamos lá? Nossa, vocês tão no meio da military base, véi. Poxa, vai tá muito longe. Veículo aqui. Agora, manda o recon. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vant iniciando o sobrevolo. Ah, peguei um cara lá em cima. Ah, acabei de achar um trofe aqui. Marquei um veículo pra gente. Ah, tem uma dupla aqui, ó. Certo, eu tô indo por aqui. Aham, é o cara lá. Vant quase sem combustível. Pegaram o da direita aqui. Pegaram não. Não tá aparecendo mais, cara aí? Tá aparecendo bem ainda. Vou dirigir. Vant inimigo a cima. Deu da direita, velho. Vou pegar eles. Peraí. Ai, fodeu. Eu tô novo aberto. A gente tá no cinto. Peguei um. Vou botar dentro da casinha aqui. Tá vendo? Eu tô mal no cu, velho. Mato ninguém, essa porra. Ele tá aqui deitado. Vou ter que comprar o e-vipers. Atenção. Tinha mais uns caras na outra casinha ali? Salão na frente. Cara, eu tenho certeza que tinha uns caras naquela casinha onde eu marquei laranja, velho. Tinha, tinha, tinha. Mas não tá mais laranja. Tem que tá. Eles não podem ter se movido tão longe assim. Tá, mas eles devem comprar o e-vipers. Tá, tem o e-vipers aqui, ó. Tá, vamos nesse lugar aí, então. Ó, o Otávio está aqui, velho. Caralho! É isso aí, viu? Ah, você perdeu a curva que eu fiz aqui, velho. Vant aliado acima, começando a varela. Tô pra dois aí, né? Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vant iniciando o sobremoto. Vou dirigir. Esse acerto é meu. Ó, elas estão no aberto ali, ó. Seguindo. Pô, dá pra matar a caçada suave também, hein? Ah, não. Aquele cara de rosa. Ento por aqui. Cara, esses caras tão jogando junto, mano? Tô. Vant quase sem combustível. Vantaram. Nossa, capitinho. Tem cara aqui. Acorda, está no low. Está no low. Agora a gente está. Pariu aí, fodeu. Agora fodeu. Ah, mano. Era só um, velho. Achei que você tinha descido, mano. Não, tá dando. Peguei um. E acertaram! Ele é ruim, ele é ruim. Você consegue matar ele. Ele vai rezar o amiguinho dele. Está de boa. Matei, mas... Mano, eu joguei um C4 pra cima e o carro explodiu, velho. Não tem de porra nenhuma. Cala a boca, João. Cala a boca. Você devia ter descido ali em cima. Quando não é pra você descer, você desce, caralho. Mano, era um cara sozinho tacando C4 no carro, velho. Não, eram dois. Mano, era o outro que estava embaixo, João. Você toca? Sim. Tem alguém te atirando? Não. Faz o tiro passando pra cá. Eu estou com o Enfim aqui, mano. Eu não vou marcar ninguém, eu acho. Eu estou com o meu peru. O maluco não faz nada. Ainda fica... Não. Calma aí. O cara parou no low, Guilherme. Que low, mano. Pra mim, você já tinha descido do carro. Falei, esse cara está sozinho, né, mano? Tá. Está aqui embaixo, dentro. Está sozinho, não, mano. Não, estou falando que os caras que mataram a gente. Mataram eu, no caso. Olha, ele acabou de morrer pra alguém de Ghost. Estou indo por fora aqui. Está vendo ele? Alvo marcado. Dá pra não morrer aí nessa porra. Alva zona, segura localizada. Onde ele está, mas... Aqui na minha frente. Chegando na A.O. Fante inimigo acima. Estou vendo um. Eu estou morto. Morto, rapaz. Tem que comprar sua caixa? Tem? Está de boa, está de boa. Cara, eu acho que tem mais cara aqui, hein, João? Ou não? Vamos descobrir. Não, deu aqui pra ele vir nada, viu? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo pasta pra dentro dessa porra dessa TV Station, velho. Esse é o cara do paraquedas, então. Vou pegar essa caçada aqui. Dropa aí grana pra mim comprar um Ghost. Ó. Dá pra tomar do cara de cima ali. Ó lá, está vindo paraquedas ou ele está lá em cima? Está vindo aqui atrás, está vindo aqui atrás, já. Cara, já calma o meu EV, mano. Que triste. Ele está indo por trás, o Cato. É, eu estou olhando aqui, mano. Sempre vai te comer, sempre vai te comer. Está de boa, está de boa. O que está vendo aí? Tô longe, tô longe. Com cuidado. Ah, eu estou sem arma boa, eu acho. Não, mas você está com essa pavada bosta aí. Ah, ela é boa. Eu tenho que sair. Vai sair por cima. Tomando gás já. Vant, pode, man. Não vai me aqui ou não, rapaz? Acho que eu roubei. Não roubou não. Deitei. Chupa. Coutoquinho. O amigo dele deve estar aí de gosto, esperando a gente no topo desse bagulho. Vai dar e mata, entendeu? Nós é ruim. Respeita a minha faça, maluco. Vem que eu respeitarei. Você vai gostar dela, eu acho. Não, velho. Ah, você me automático pra mim não vira. Cara, essa porra ainda não acabou ou você pegou outra caçada? Ah, eu peguei outra. Você é louco? É louco, meu logo. Ele dura a vida inteira. Não, é pior que tipo, os caras da caçada antiga, eles estavam bem aqui também. Por isso que eu fiquei aí. Tá ligado, eles estavam bem nessa casinha aqui, ó. Tá ligado, eles estão bem na sua frente. Tem cara aqui, ó, João. Na nossa direita. Oi. Um tava na frente. Inimigo. Eu sei, eu sei. Rasguei. Vai ver uma amiga. Eu vou pegar a caçada em mim. Esse é a gente. Eu vou muito minha kill daquele cara, hein, velho. Vai se fuder, mano. Essa arma aí é a arma pra roubar kill, mano. Essa que é a verdade. Esse imbecil da caçada. Tá vendo? Não, 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 não. Coisa. Não atira ainda não, não atira ainda não. Eles estão no high ground. Salvo, venho aqui. Já chegando. Nova zona segura localizada. Eu já me vi, ó. É, eles vão... Não, não. O que você pingou tá de costa. Tá vendo? Acho que é só um cara só. É um só. Não vai dar tempo de matar. Acabou o tempo. O objetivo falhou. Vai, vai, vai. Tá lá no ônibus ainda. São dois. Um desceu o rio. O outro ainda tá no ônibus. Eu dei um. O outro ainda tá no ônibus. O outro tá no ônibus ainda. Eu tô vendo, tô vendo. Pra trás do ônibus. Tô vendo ele? Tá sem vida. Sem vida. Menos um agora. Só finalizou, né? Só finalizei. Caraca, nesse cara. Ele quitou? Acho que não. Tá chegando. Tá escondido em algum lugar, hein? Ai. Mas eu devia comprar o Heavy. o Heavy. Dá pra gente comprar um Heavy ali na loja. Fica ligado dentro dessas pedras aí, mano. Ó, tem o cara lá na casa lá embaixo. Ele fez o Heavy ali na frente. É o cara. São dois. São dois. São dois. São dois comigo. Calma, calma, João. Esse cara tá perto da gente. Calma aí. Ô, meu Deus. João, você tá me ouvindo? Tô, mano. Foda-se o cara, velho. Ele quitou, mano. O cara... Esse é a sua chave. Tinha pra onde ele ir, velho. Tá onde você tomou, mano? Ali do... Da loja, da loja, da loja. Tá merda de pau, horrorosa. Fica ligado no cu. Não vai fazer nada, velho. Porque... Os caras estão fazendo a safe agora. Peguei movimentação. Ah, tô ligado. Podemos dar o Chariners lá. Porque dessa distância você não consegue fazer nada. Algo bem aqui. Eles não tão vendo mais nós. Eles tão tentando contra o time. Eles tão ocupados contra o time. Ah. Foi. Tem outro. Tô me curando, tô me curando. E na frente. É o cara que nós tava caçando. Fudeu. Tem o cara deitado aqui na minha frente. A piratou derrubado. Nossa, fodeu. Onde o shield cê tem? Tem bastante ainda. É mais um cara aqui na minha esquerda. De quem ele vai na frente. Ah, é o cara do carro. Que? Shield? Shield, tenho aqui 5. Tá belíssimo. Cara, cê matou 14. Eu tô com... 3 aqui. Ali, ali, ali. Passaram ali. É, eu vi, eu vi. Cê ganhou por aqui. Acho que ele tá indo pra caixa. Cê passou aqui já? Ele ficou aqui pro nada aqui, tá vendo? Quebrei ele. Essa sua arma é muito bosta, véi. Sério. Desiste dessa porra. Tá dando pra caralho, né, mano? Mas... Mas cê nem quebrou, véi. E cê tirou primeiro que eu. É uma merda, meu. Eu vou botar, eu vou botar. Pode ter matado esse cara. Pariu. Que arma que ele tá aqui? Vou trocar essa bosta. Ah, tá com a arma do jogo. Compraram o cara aqui, ó. Compraram o cara do outro lado. Tá sem ghost, né? Tô de boa, tô de boa. Tem cara atirando nele do lado da casa. São dois times. Vamos esperar eles descer. Tem esse cara sozinho e mais dois na casa amarela. Eu tenho que passar aquele minha frente. Passou lá. Dois aí, ó, João. Tô indo por aqui. São dois, são dois. Na sua frente, na sua frente. Meu Deus, eu batei dois aqui, véi. Não eram... Eram quatro. É, outro esquadrão, é. Foi, tipo... Ai, tô tomando 30. Eu tô me curando. Fodeu. Ah, eu joguei bagulho e nada a ver ali, véi. Eu morri. Que meu negócio. Você jogou bagulho e você mesmo, véi. Eu joguei pra salvar a gente, mas achei que eram dois. Fudeu. Você tem máscara ainda? Tem. Você consegue me rezar aqui, então? Só agachar. Eu tenho colete, mano. Eu tenho um caixa de shield aqui. Joga, 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 joga. Tô deitado. Fudeu, hein? Pega seu gold, tipo. E agora? Faz o quê, mano? Vamos esperar os caras do bombeiro? Ai, meu Deus. Eu tô sem. Saiu, quebrou o vidro aqui. Tá lá em cima? Não, não, tá não. Tá aí em cima, ele tá aí em cima, ele tá aí em cima. Os dois na torre. Esperar eles, então. Tá vendo um. Nossa, bom, né? Que bonito, é? Ah, tem outro lá em cima. Pulou. Sai de você. Sai de você. Deixa ele muito podido. Mano, não sei se vai dar pra se te rezar. Vai, 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 vai. Pode ser agora, mano. Tem que vir à esquerda. Lá, ó. Tô vendo um corre no meio do bagulho. Tô vendo um. Eu vou cortar pra direita aqui, velho. Eu tô no meio. Lega chegando. Zona segura realocada. Peguei movimentação. Algo bem aqui. Eu não vou tirar que senão vai me esportar. Eu não sei se não tem cara aqui dentro, aqui, velho. Ali, 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 ó. O último tá aqui. Foi. Rasguei mais um. Trás do muro, né? Trás daquele muro lá tem, ó. Não. Não, tem aqui no lado do carrinho, ó. O carrinho, sabe? Tá. Esse carrinho aí tá solo. Esse carrinho tá solo. Aqui atrás do muro tem um. Passando lá atrás, ó. Viu? Pinguei. Tomou. Rasguei. Deitei. Deitei outro aqui na minha frente. Tá focado em mim. Aonde? Pinguei pra mim. Ai, João. Meu Deus, velho. Eu vou... Atira, ele tá atirando em mim. Boa. Mais um ali atrás. Matei outro. Let's go. Matei 11. Foi só trocar essa rola de choque. Caralho, dois, dois. E aí, foda-se. Essa foi boa. Essa foi boa. Essa foi boa. Não precisa placar, nem vejo. Matei 20. Matou 20? Caralho, todo mundo começou a brotar na minha frente. Tem até fotinho aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.